que a gente sabe que chama, atrai a atenção, é justamente ainda falando de relacionamento, uma cantora, dessa vez internacional, né, Su? Que também foi flagrada com um cantor e aí podem também estar já engatinhando para um possível relacionamento. O que eu mais gostei dessa notícia, Val, não foi nem a história dela estar envolvida com um relacionamento, com um novo boy, nem nada. O que eu mais gostei dessa notícia foi de saber que Avril Lavigne está programando uma turnê com os seus melhores sucessos. Gente, que tudo! Será que vem para o Brasil? Não, tem que vir, gente. Que nostalgia! Meu Deus, que eu estava em Avril Lavigne quando eu era adolescente, o tempo que andava de skate, porque ela é uma skatista, nada, né? Pintava cabelo de rosa e tudo. Então, Maria, assim, quem viveu essa época de Avril Lavigne, do cabelo cor-de-rosa, das mexinhas, com certeza deve estar, assim, enlouquecida com essa notícia de que a Avril está realmente programando uma turnê com todos os seus sucessos, as músicas que fizeram sucesso aí no passado, né? Mas o fato é que, além dessa novidade, Avril Lavigne foi flagrada saindo de um restaurante, gente, em Los Angeles, no estado dos Estados Unidos, com um cantor de música country. Olha só que controvérsio aí, né? Ela que é mais do pop. Isso! E ele de música country, ele que já acumula vários views na internet, né? Vários seguidores foram flagrados juntinhos saindo desses restaurantes e desse restaurante. E aí, não bastasse, não se intimidaram com os flashes, com as fotos, com as notícias. E ao sair do restaurante, continuaram ali pelas redondezas. Esse nicho, esse restaurante de Elistava, é tipo um nicho de restaurantes, de lugares de alimentação, muito conhecido ali nos Estados Unidos, né? Onde muita gente, muitos famosos, acabam frequentando. Então, é um complexo. É tipo como se fosse um complexo de restaurante. E aí, os dois continuaram sem se intimidar com as câmeras e continuaram ali pelas redondezas, andando de skate, conversando ali muito juntinhos. E existiu, né? Essa especulação de que seria um novo casal. Só que muita gente comenta que não, que não tem nada de novo casal. O que a própria assessoria da cantora já afirmou é que os dois estão ali juntinhos, conversando, né? Saindo, porque estão conversando sobre uma possível parceria profissional, tá? Então, a gente pode dizer, se isso for realmente, de fato, se concluir, se for verdade, se não for namoro, for uma parceria, a gente pode já imaginar uma Avel se reinventando. Ela que sempre veio do pop em parceria com o cara que canta a música country. Pode ser que a gente tenha novidades por aí. Eu curti a parceria. Acho que a gente sempre tem que estar realmente dando uma renovada, né? Mudando um pouquinho, trazendo o que as pessoas querem ouvir. Então, é isso. Mas se for namoro, eu tipo casal. Gostei, viu? Você viu aí a foto dele? Bonitão, né? Bonitão, casalzão. É, acho que combina aí com a Avril, né? E eu fiquei muito feliz aí com essa notícia que ela está organizando essa turnê com os sucessos antigos aí, que fizeram muito sucesso aí na década dos anos 2000, por ali, né? É isso aí. Muito bom. Vamos torcer, então, pra que realmente seja aí o casal e que ela, inclusive, já traga ele aí junto com essa turnê e possam rodar aqui também pelas capitais do Brasil, porque é um dos países, inclusive, que ela tem realmente muitos fãs, muitos seguidores. Demais. que vão reviver aí os tempos, né? Da adolescência, da juventude. A Suyane ali já era adulta, meio que nos anos 2000. Eu curtia, eu era bem adolescente mesmo, né? Curti muito, até porque eu me identificava muito com ela. Gostava de idade de skate. Era o estilo mesmo, né? Do estilo, da forma que ela se vestia. Achei ela uma linda. Ela mesmo com a idade que ela tem, pra mim, ela continua sendo uma eterna adolescente. Carinha de adolescente, né? Achei ela uma fofa, linda demais. Dona de um vozeirão. E marcou aí a época de muita gente. Que ela deixou realmente marcado aí na sua carreira, na sua discografia. Vamos acompanhar. Então, sei. Então, a gente vai ficar aqui por dentro trazendo as novidades a respeito disso. E ele, ele é esse aí, né? Que tá aparecendo no vídeo. Mesmo ele sendo cantor de música country, ó o estilão dele. Eu acho que o estilo dele é meio pop. É, vai que ele, justamente, essa parceria, né? Esse relacionamento com ela mude aí um pouco do seu estilo de musical. É que a gente vê aí que realmente ele tem o estilo dela, assim. Tem, total. Achei, gostei. O estilo realmente combina os dois. Sendo parceria, sendo casal, tá tudo certo. Eu adorei as duas novidades, né? E que sejam felizes, né? E que sejam os dois felizes que eu acho que é o mais importante disso tudo. E olha, mas agora eu tenho um recado pra...